Olá, meu nome é Julie, sou de São Paulo, capital, zona leste, tenho 30 anos, faz quase dois anos e meio que eu tô aqui em Dubai. A princípio eu estava procurando um lugar para fazer intercâmbio, meu agente me ajudou em São Paulo e ele me mostrou a IES Dubai. Vim para cá no início da pandemia e a princípio eu não tinha muito inglês. Cheguei aqui para ficar um mês apenas nas minhas férias, estava trabalhando para o Brasil e aí eu fui estendendo, fui gostando de Dubai, Dubai foi mostrando para mim várias coisas maravilhosas, fui estendendo e aí quando chegou no meu sexto mês eu comecei a aplicar para vagas do meu perfil de marketing e aí eu percebi que o salário era muito bom, entre dois e cem mil dólares a quatro mil dólares. Então eu me interessei e depois quando eu já estava quase voltando para o Brasil no meu sétimo mês, oitavo mês, eu tive a devolutiva que eu fui aprovada. Então o que eu falo para você é não desista dos seus sonhos, pesquise muito bem, encontre pessoas como eu encontrei, meu agente ou Adai para me dar auxílio de tudo que eu precisei e vai em frente, não desista e é isso aí. Aproveite Dubai!